Ontem o Instituto Datafolha de Pesquisa fez uma nova rodada para fazer uma avaliação do presidente Bolsonaro. É, a gente tem um dado que vai se mantendo principalmente em relação à pesquisa anterior. Um índice alto de reprovação do presidente, embora ele mantenha uma importante base de apoio. Vamos ver aqui sobre a pesquisa. Primeiro, Datafolha realizou essa pesquisa na segunda e terça-feira, 25 e 26, agora de maio, ouvindo 2.069 entrevistados. Quando pergunta a avaliação do desempenho do presidente, o índice ótimo e bom, 33%, regular, 22%, ruim e péssimo, 43%, e não sabe ou não quis responder, 2%. A gente tem aqui um segundo quadro que mostra a evolução. Aqui são as pesquisas de abril do ano passado, julho do ano passado, agosto, dezembro, e aí já abril e maio deste ano. O que é que ela revela? Primeiro, Nádia, a gente tem aqui, no primeiro momento, essas três opiniões emboladas. A contrária, a favor e a, vamos dizer assim, em cima do muro. Você vê aqui que é quase um triplo empate. Depois, se mantém. Há uma quebra aqui desse empate embolado. Mas a gente vai vendo que esses três blocos homogêneos começam a desaparecer nessas duas últimas pesquisas. A gente vai tendo mesmo uma perda de consistência do regular e dois blocos bem definidos, o contrário e o a favor. A gente tem 43% de reprovação, mas uma constância, da pesquisa anterior para essa, de 33% de apoio. Ou seja, Bolsonaro tem um bloco grande contra ele, mas tem uma base bem consistente a favor. E a gente tem uma terceira tela aqui para comparar a avaliação dos últimos presidentes eleitos no primeiro mandato, Lula, Fernando Henrique, Dilma, no primeiro mandato e numa situação semelhante a essa, no primeiro semestre do segundo ano. Então, a gente tem aqui, quando a gente olha esse mesmo tipo de variação. Ótimo, bom, regular, ruim, péssimo e o não sabe. Fernando Henrique, em junho de 96, ele que foi eleito em 94, tinha 30% de ótimo e bom. Se a gente compara, Lula tinha 38%, Dilma tinha 64% e Bolsonaro tem 33%. Não tão diferente de Lula e Fernando Henrique. Aí, quando a gente vai para o regular, Fernando Henrique tinha 41%, Lula, numa pesquisa que foi em maio do segundo ano de mandato, Dilma em abril e Bolsonaro em maio. Então, Fernando Henrique tinha 41%, Lula 43%, Dilma 29%, porque também tinha tido muito ótimo e bom, e Bolsonaro 22%. Aí, no ruim e péssimo, a gente tem Fernando Henrique com 25%, Lula com 17%, Dilma só com 5%. E a gente tem um Bolsonaro que realmente tem um índice um pouco acima da média no comparativo com os últimos presidentes eleitos. O presidente Bolsonaro, que ontem fez sua live semanal tradicional da quinta-feira, e chegou a admitir a possibilidade de uma vaga no Supremo Tribunal Federal para o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Essa vaga para 2022, que seria aí uma terceira vaga do Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvir o que disse o presidente. Se aparecer uma terceira vaga, espero que ninguém ali desapareça, né? Mas Augusto Aras entra fortemente na terceira vaga. Até pela... Eu conheci, e foi em agosto do ano passado, foi me apresentado como um candidato a ser chefe do Ministério Público. Gostei muito dele, foi um... A primeira impressão foi a melhor possível de ele, e está tendo uma atuação, no meu entender, excepcional. Vamos lembrar aqui o papel de Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República, né? Ele que pediu a suspensão do inquérito das fake news, que está sendo investigado. Nós tivemos uma operação da Polícia Federal essa semana, com a autorização do ministro Alexandre de Moraes, que, aliás, gerou uma irritação extrema do presidente Bolsonaro ontem. Essa ação da Polícia Federal chegou a dizer que não vai mais acontecer, de forma muito enfática. Augusto Aras, que também chegou já a pedir a suspensão do pedido de intervenção no ministro da Educação, de prisão, ou que ele seja ouvido pelos parlamentares, por causa das declarações dadas na reunião ministerial do dia 22 de abril, que ele pede a prisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, uma pessoa que está na condição de investigador do presidente Bolsonaro. Vamos lembrar o que aconteceu com o Janot em relação ao Temer. Ele foi o calo no sapato do presidente Michel Temer. Augusto Aras pode ser o calo no sapato de Jair Bolsonaro. Quando Jair Bolsonaro faz esse aceno, gera, no mínimo, uma situação constrangedora. Principalmente de um procurador-geral da República, que já foi escolhido por caminhos, vamos dizer assim, por atalhos, porque ele sequer fazia parte da lista tríplice e o presidente, que pode fazer isso, tirou do bolso. Bom, deixa uma saia justa, inclusive, para o procurador-geral da República, Augusto Aras. Lembrando que Raquel Dodd, que também foi indicada por Temer, tinha uma expectativa de se ela seria ou não, faria afagos ou não ao presidente e aí mostrou depois que não, né, seguiu como sem ser. Pelo menos saiu não fazendo, em certo momento até foi questionado. É, foi escorregada, mas no geral acho que teve uma boa média.